Bruno, expõe o marrone mais uma vez, mas dessa vez pegou todo mundo de surpresa! Tem que tirar o chapéu, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo! Canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, sumido sempre aparece, né? Você está doido, velho? Faz uns cinco dias sem vídeo aqui, porque a gente foi para Brasília, para quem não sabe, na gravação de DVD deles, do Vitor e Luan, ó! A gente acabou ganhando esse copinho personalizado! Tem que respeitar Vitor e Luan, não! Olha o nome, olha o nome atrás! Por mais artistas que valorizem, galera que fala sobre música sertaneja, muito obrigado, Dallas, Jales Show! E o Vitor e o Luan, familiares dele também! Você está doido, sem palavras, todo mundo que eu encontrei lá em Brasília, show de bola! Em breve, inclusive, amanhã vai ter um vlog aqui sobre este dia! Mas hoje é Bruno Marrone, deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí, turma! Segue a gente aí lá no Instagram, tem muito conteúdo massa lá! Bom, turma, antes de falar aqui sobre o Bruno e o Marrone, vamos indicar uma música que eles participam, né? Isso mesmo! Quem lembra aí de Facas, que eles acabaram explodindo junto com o Diego Vitor Hugo, uma dupla do cenário atual aí, do universitário, podemos dizer, e outra cantora aí do cenário atual do sertanejo, que é Yasmin Santos, isso mesmo! Quem lembra aí Yasmin Santos, que estourou algumas músicas aí, alguns anos atrás? Principalmente aí a música nível hard, é que eu estou com saudade! Você está doido, bom demais! Dessa vez ela vem com uma música nova aí, com a participação dos brabo aí, Bruno e Marrone, você está doido? Na música Ciclo Vicioso, gravação de DVD que aconteceu em Goiânia, rapaz, se eu fosse de Goiânia, eu ia em todos esses DVD aí que tem aí, se o povo chamasse, né? Mas, música nova aí da Yasmin Santos, com o Bruno e Marrone, muito boa música, não tem como ficar ruim, né? Yasmin Santos com o Bruno e Marrone, você está doido, moço? Escuta o trechinho da moda aí! Bom, sem muita enrolação aqui, né, turma? Vamos direto ao assunto! No Arraiá do Colosso, em Fortaleza, isso mesmo! O Bruno e o Marrone acabaram se apresentando lá, e inclusive o Bruno acabou falando algumas coisas sobre o Marrone, e pegou todo mundo de surpresa, por quê? Nas últimas vezes que o Bruno falou do Marrone, por algumas brincadeiras sem graças e tudo mais, mas dessa vez o Bruno mandou muito bem, e quando ele pega no pé do Marrone, a gente expõe aqui, e quando ele elogia também, a gente expõe aqui, turma, que a gente não está para bater só em artista, a gente está para levantar e falar coisas positivas também, tudo sobre o mercado sertanejo. Então, confere aí esse momento incrível que aconteceu lá em Fortaleza, o Bruno elogiando o Marrone. Essa música é o Marrone, eu te amo, obrigado! Vamos lá! Ó, interpretar, interpretar o Bruno, interpretar o Bruno, cara, não é fácil não, eu faço segunda, eu canto com ele há mais de 36 anos, só que essas músicas eu não consigo interpretar, como ele falou? Então, eu não canto essas músicas de primeira, porque eu nem encaro, porque não dá para encarar ele cantando e fazendo primeira. Aí, não dá, aí do meu lado eu vou, eu faço segunda. Marrone é Marrone, Marrone, Marrone! Na segunda eu vou! Marrone! Na primeira não! Eu nasci para fazer a segunda e ele nasceu para fazer a primeira, então está tudo certo. Aí na primeira eu ia passar fome, né? Eu precisei, na verdade, assim, olha que tanto que a vida é interessante, eu precisei da energia do Marrone para fazer sucesso, porque o Marrone é o seguinte, quem vê assim, fala assim, não, o Marrone faz o cheiro para um canto, não tem voz, não, mentira. O Marrone é o puto do músico, faz segunda voz como ninguém, muito bom. E como pessoa, é um cara maravilhoso. E para trabalhar com ele, ele é um cara responsável, pontual, é um cara... Tem várias qualidades. A gente não está aqui por acaso, não. Entendeu? Nada acontece por acaso, nada. Não vem, não, que tem tudo, tem tua razão, né? É, na verdade, nessa vida, a pessoa, o ser humano tem que ter responsabilidade, né? A gente tem que ter disciplina, que é a coisa mais linda nessa vida, é a disciplina, a responsabilidade. Se a gente perder isso, ninguém consegue ir para frente, não vai em lugar nenhum. Então, o ser humano tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina. E a humildade é hoje e sempre, sempre, aqui embaixo, aqui no meio, ou lá em cima, jamais a pessoa pode deixar sucesso subir na cabeça, alguma coisa, nesse sentido. Não pode. Então, o nosso cotidiano, o nosso cotidiano, é difícil, é pesado. A gente tem que ter muita sabedoria, e muito Deus com a gente. Deus, todos os dias com a gente. Ele que dá a força para a gente. Sem Deus, não somos ninguém. Sem Jesus, somos ninguém. É isso. Pronto. Acabou. Inclusive, esse vídeo foi publicado pelo Atila Evangelista. Grande abraço aí. Um canal que é dedicado apenas, eles não falam sobre a música sertaneja, mas sempre colocam vídeos lá, de Bruno e Marrone. O que vocês acharam aí, turma, desse vídeo novo aí, do Bruno elogiando, rasgando elogios aí, ao Marrone, e levantando as qualidades positivas que ele vê no Marrone, como um grande músico, uma grande pessoa, um grande artista, principalmente também, atrás dos bastidores, porque no mercado sertanejo tem muito artista surtado aí, turma, que ali no palco manda bem, mas nos bastidores não tem um relacionamento bom com o contratante, não tem um relacionamento bom com a banda. Muita história que a gente sabe aí de vários artistas que a gente, esse canal aqui não é para expor coisas de bastidor, nem nada, a gente coloca aqui e faz as notícias de tudo que já está na mídia, aí de todo mundo já está ciente, a gente não gosta de vazar nada, esse artista aqui nos bastidores ele é FDP, por causa disso, disso e disso, não, aqui a gente não está nesse propósito de expor ninguém, mas sim de colocar aqui os vídeos que acontecem aí das notícias do mundo sertanejo, achei muito legal a atitude aí do Bruno, eu acho que dessa vez ele aprendeu, que ele estava assim passando do ponto em algumas brincadeiras sem graças aí, pedindo para o Mahoney fazer a primeira voz e tudo mais, principalmente nas lives foi um momento muito difícil aí para a dupla, principalmente para o Mahoney, porque é um cara que não tem uma voz ativa para rebater ali, então às vezes ele guarda para ele, mas isso mostra o quão grande ele é, o quão grande ele é para não rebater, para guardar para ele e seguir em frente, então foi muito legal ver esse momento entre o Bruno e o Mahoney, o que vocês acharam desse momento aí? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like e se inscreve no canal, tá bom turma? Hoje mesmo tem vídeo novo aqui mais tarde no canal de uma invasão de uma fã, o Henrique Juliano, que vai dividir opiniões, então vem mais tarde aqui no canal e tamo junto, tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!